Olá! Vamos falar dessa coragem de não agradar todo mundo? Você tem? Você fica de boa se você sabe que tem gente por aí que não gosta de você, que desaprova alguma coisa em você? Você toca a sua vida? Você segue adiante sabendo disso, mesmo com essa informação? É sobre isso que a gente vai falar. Como é que a gente faz pra ter essa coragem? Vamos falar um pouquinho de como ficar bem, mesmo sabendo que te odeiam, te detestam, não gostam de você. Vamos falar um pouquinho do desprezo pelo ponto de vista de quem te espreza, que eu falei no vídeo anterior sobre a pessoa se sentir desprezada. Como é que é? Se você gosta desse tema, acabando esse vídeo, vai no anterior que você vai encontrar ele lá. Então, hoje a gente vai falar do ponto de vista de quem te espreza. Como é que é? Como é que ela se sente? Ela tem direito também? de desprezar? Como é que ela toca em frente sabendo que é ela que está desprezando outra pessoa? E pessoas que merecem e precisam ser desprezadas, porque também não é todo mundo que você pode botar na tua vida, que vai dar certo, que é legal pra você. Tem pessoas que não devem ser encaixadas na tua vida. Vamos falar sobre tudo isso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Tenho esse canal pra falar de comportamento, de mostrar pra você a cada vídeo um exemplo de uma situação com a qual você pode contar com o psicólogo, você pode levar pra uma terapia, se conhecer, se entender, enfim. Eu mesma não atendo. Apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link tá aqui, ou aqui pelo WhatsApp você pega as informações objetivas, horário, valor, esses detalhes todos. Então, vamos falar sobre isso. Conta aqui pra mim, é alguma novidade que a gente não agrada a todo mundo? Tem alguém aqui a ilusão de que é unanimidade? Todo mundo te acha legal? Todo mundo te acha bacana? A gente sabe que não, né? Sempre tem alguém que, sei lá, não vai muito com a nossa cara, o odeia de vez. Mas a grande questão é, o quanto que a gente tá preparado pra lidar com isso? Pra encarar de frente, pra saber, né? Porque quando a gente tem uma informação, assim, de uma forma meio difusa, ah, eu sei que não é todo mundo, mas aí você nem sabe nem quem que não gosta tanto de você, aí isso é uma coisa. Mas encarar de frente, saber quem é a pessoa, por que ela não gosta de você, o quanto que ela não gosta de você, aí vai ficando mais pesado, né? Ter essa consciência de você e saber o motivo pode ser mais ruim, mais pesado. E, às vezes, você pode até concordar com a pessoa. Ou seja, você tem consciência, você sabe que aquilo que você fez ou da forma que você é, sei lá, é alguma coisa pra ser odiada. É alguma coisa que essa pessoa, ou alguma pessoa, realmente não gosta muito? Mesmo que você tenha razão de ser desse jeito, de fazer essas coisas. Porque, às vezes, a gente faz coisa que vai ter gente aí que não gosta, que odeia, mas você continua firme nas suas convicções, faz assim, que pena que ela não gosta, mas, né? Eu até entendo por que ela não gosta. Talvez ela tenha um modo de pensar, uma religião, uma cultura, um que vai contra, mas eu continuo achando que eu tô certa nessa minha posição. Fazer o quê? Então, tá. Vamos falar da diferença entre as pessoas que não te agradam. Tem diferença. Eu dou sempre o exemplo do vendedor, né? Porque o vendedor, o balconista, é aquele que você chega, tem uma interação rápida, vira as costas, vai embora e acabou o seu relacionamento com essa pessoa que talvez nunca mais se veja na vida, né? A menos que seja o lugar que você vai sempre, que as pessoas se mantêm muito tempo nesse lugar trabalhando. Fora isso, não. Mas, vamos ver, se você percebeu que tem um vendedor ali que não foi com a tua cara, isso pode te irritar um pouco, mas vai durar bem pouco tempo. Porque, ali a pouco, você vai sair daquela loja, você vai pra outro lugar, vai fazer outras coisas. Você não vai nem lembrar mais dessa história. Por quê? Essa pessoa não tem relevância, não tem peso, você não conhece, você não tem convivência com essa pessoa. Então, a gente já percebe que quanto maior a proximidade, ou quanto maior a importância dessa pessoa na sua vida, maior vai ser o peso em saber o quanto que ela não gosta da gente, né? O quanto que ela não aceita, ou o quanto que ela tem alguma crítica com relação ao que a gente tá fazendo. Então, a gente pode pensar, pessoas mais próximas são os amigos, são os parentes, colega de trabalho, teu vizinho. Pode não ser próximo, pode ser um vizinho que você nem conheça, mas tá do teu lado. Você sabe que ele existe, tá ali todo dia, tá ali todo tempo. Então, o vizinho tem essa relevância, independente do grau de interação, de intimidade, de conversa que você tem com ele. Só pela presença, só pra saber que é uma pessoa que tá ali e vai continuar estando por muito tempo. Mas, o ponto máximo de dor, eu acho... Me conta se você concorda comigo. Transpirando óculos, escorre, não para o nariz. Escorrega. O ponto máximo das pessoas que causam mais dor, quando a gente percebe que é difícil de encarar, quando não gosta da gente. Mas é possível, porque tem pessoas que superam esse tipo de coisa. São quando nossos pais deem um corte agora pra tossir. E é por isso que eu esteja voltando com uma cara aqui de quem tá se recuperando, tá. Mas o que eu tava falando, que o ponto máximo de dor, eu acredito, que é quando os pais não têm conexão com os filhos. E aí eu coloquei a palavra conexão, porque é bastante ampla as possibilidades dessa... Ou rejeição, ou até ódio, enfim. O que que pode ter nesse grupo? Pais que criticam demais os filhos, que deixam claro que não aceitam esses filhos do jeito que são. Ou, às vezes, numa situação bem delicada, quando o filho é gay, ou quando o filho quer fazer um curso, uma profissão que o pai não gosta, ou é o tipo de esporte que o filho faz, enfim. Ou o tipo, o jeito que ele fala, o jeito que ele é, ou a religião que o filho não quer frequentar, enfim. Críticas muito fortes, deixa muito claro que os pais não estão aceitando os filhos do jeito que são. Ou até uma rejeição total, quando os pais expulsam os filhos de casa. Por incrível que pareça, nem é tão raro assim, mas destrói uma vida, né, da pessoa que tá no mundo, né, sem aquele... Sem aquela raiz, sem aquela âncora que é a família, de repente, ela não tem mais nada disso. Ou então, o descaso, quando vão embora. A gente sabe que, estatisticamente, as mães vão muito menos embora e deixam os filhos do que os pais. Então, a gente tem muita história de pessoas cujos, de repente, os pais passaram a não estar mais presente. E, muitas vezes, sem explicação. Por quê? Ah, foi embora porque separou da minha mãe, foi embora porque encontrou outra pessoa. E o filho fica naquela situação. Qual é a minha relevância aqui? Qual é a minha importância nenhuma, a ponto de não pensar, não considerar, em continuar contato, saber o que tá acontecendo? Muitas vezes, não. Muitas vezes, não. Mas, agora, o que eu acho que é mais doloroso é quando não tem nem conhecimento do que aconteceu. De por que que não teve essa conexão, conexão nenhuma. Por exemplo, eu tô lembrando num comentário que foi colocado ontem, no vídeo de ontem, de uma pessoa que colocou que a sensação dela de ninguém gostar dela começou desde que ela nasceu, porque ela foi adotada. Ela nem conta, nem sei como é que é a relação com a família dela, mas... A família que a adotou. Mas, só por saber que foi adotada, toda aquela sensação de não me quiseram, de um... Como eu falei, muitas pessoas superam, é possível trabalhar esse sentimento, é possível seguir e seguir bem a vida, apesar disso tudo. Mas pode ser mais doloroso porque a pessoa não tem o material pra lidar. Ela não sabe o que aconteceu com essa mãe, né? Que, normalmente, a decisão mais dolorosa de entregar uma criança é da mãe. Ela não sabe se essa mãe merece dó, em que situação que ela estava, se ela precisava de muita coisa que não tinha, se ela tinha algum problema de saúde, ou se essa mãe merece raiva, se realmente foi descaso, se realmente foi o... Tô ocupada demais. Enfim, não saber é muito mais complicado do porquê que a pessoa não gosta de você. se é que dá pra gente dizer que não gosta. Vou colocar a palavra não teve conexão, que eu acho que é mais amplo e abrange mais pouquinho de tudo, né? E aí, eu quero ir pro próximo passo, que é pessoas que merecem ser desprezada, né? Tem pessoas que merecem, que é o caso da gente falar não, né? Não colocam na minha vida? Eu acho que sim, que são aquelas que te prejudicam, de alguma forma, ou materialmente, ou socialmente, ou pessoalmente, ou emocionalmente, qualquer tipo de dano que a pessoa cause em você, e você percebe que não tem como manter essa pessoa no seu convívio, aí eu acho que sim, que um dos caminhos pra gente conseguir se situar, se melhorar nessa situação, é o desprezo, mas é um desprezo específico. Vou explicar esse desprezo. Mesmo a gente sabendo quanto que dói, né, ser desprezado, em algumas situações, o desprezo encaixa. Mas, antes de continuar, deixa eu te falar, que se realmente você não suporta a presença da pessoa, se realmente você percebe que ela ali, tá te causando muito dano, muita dor, muito prejuízo, o que é importante eu colocar aqui, que você saiba, é que o sentimento de desprezo é seu. Você não precisa comunicar à pessoa. Porque se você sair falando, se você quiser deixar claro que você tá desprezando, aí é vingança, aí não é desprezo. A menos que a pessoa pergunte, que ela queira conversar a respeito. Aí você pode comunicar sem agredir, falar o que tá acontecendo. Quem sabe essa pessoa vem conversar contigo pra tentar resolver. Talvez resolva, talvez não, não importa, mas enfim. O que eu tô falando pra não ser ostensiva. ostensiva. Mas vamos lá. Um outro ponto, que é desprezar a pessoa. Desprezar o que a pessoa fez. E não desprezar a pessoa como ser humano. A gente sabe que nada define a pessoa de forma definitiva. Não é o que ela faz, não é o que ela veste, não é onde ela vai, não é com o que ela anda. Por pior que seja, as atitudes de uma pessoa. A gente deve rejeitar essas atitudes e não a pessoa. Porque são duas coisas diferentes. Por quê? Por que a justiça não elimina pessoas que cometeram crimes? Prende. Funcionando ou não, tá? Isso é uma outra discussão que levaria dias, horas, semanas, meses. Mas, enfim, a ideia é evitar que essa pessoa continue causando mal às outras pessoas, que ela tenha um tempo pra se recuperar. Ou seja, independente de funcionar ou não, a filosofia é essa. A gente não elimina pessoas. A gente retira, né? E dá oportunidade pra essa pessoa repensar, se refazer, enfim. Eu acho que o desprezo que a gente poderia encaixar aqui na nossa rotina quando tem alguém que tá... É esse tipo de desprezo. Ou seja, tô te retirando. Ou seja, você tem o direito de desprezar a presença da pessoa na tua vida quando ela te prejudica. Tirar do convívio. Não se trata desprezo da pessoa, mas desprezo das atitudes dela. Sendo assim, você retira a possibilidade de continuação desse prejuízo que ela te causa. E aí, nesse caso, o desprezo seria não interagir com essa pessoa. Pra que dessa forma ela não te cause mais dano nenhum. E vamos entender também, um outro item que eu coloquei. Motivos que fazem alguém te detestar. Que tem aquela coisa. Me detesta? Por que me detesta? Como assim? Já que eu tenho que trabalhar essa questão de lidar com pessoas que não gostam de mim, pessoas que me odeiam. Vamos tentar entender. Por que as pessoas podem, talvez, possam me odiar? A pessoa vê em você alguma coisa que ela não aprova. Por exemplo, tua roupa. E aí, é muito subjetivo. Essa questão de roupa é muito subjetivo. Que tem o grupo de não. Todas as pessoas têm o direito de usar o que quer. O corpo é dela. A liberdade é dela. Tem a pessoa que fala, mas eu tenho o direito também de não olhar coisa que não me interessa. Aí, eu estou lembrando de uma situação, de um post, que colocaram de uma pessoa que foi convidada a não frequentar mais a academia, porque ela usava roupas minúsculas, minúsculas mesmo, e fazia agachamento, ou se abaixava para pegar as coisas em quem estava atrás. Não é essa a visão que eu esperava, né? Mesmo numa academia, um lugar onde as pessoas usam roupas coladas, usam roupas... Porque tem... Existe uma lei que fala do atentado ao pudor, né? Então, eu acho que as pessoas também têm o direito disso. Aí, tem um limite de até que... Até que... Com a parte interior do seu corpo que você pode expor, e meus olhos talvez não estejam... Enfim, então, é subjetivo. Mas, talvez, tem alguma coisa em você que a pessoa não aprova. Ou é sua atitude, seu jeito de pensar, ou é tua religião, ou é tua não religião, ou é, sei lá, qualquer coisa que a pessoa não te aprova. Alguma coisa... Um outro item. Alguma coisa que falaram de você e a pessoa assumiu como verdadeiro. Ou seja, pode ser que a pessoa não goste de você sem ter contato contigo, sem ter conversado, sem ter te ouvido, mas falaram pra ela. Pode ser que as pessoas falaram alguma coisa que realmente é verdade, que é alguma coisa que você faz que você é... Pode ser que não seja verdadeiro. Enfim, mas as pessoas podem não gostar de você sem ter contato nenhum, nem conhecimento direto nenhum a seu respeito. Ou pode ser alguma coisa que você fez, e talvez você tenha até o direito de fazer, mas a pessoa se sentiu prejudicada. E aí eu lembro de uma história do muro. Uma pessoa que me contou que ela comprou um terreno, né? E quem vendeu o terreno falou, ó, tá aqui o terreno, o terreno tem muro, tá? Ela comprou o terreno, chegou lá, tinha o terreno, tinha uma casa do lado, tinha o muro no meio, ela fez a medição e viu, esse muro está dentro do meu terreno. Aí ela fez a construção dela, na hora de chegar no muro, o muro estava todo revestido conforme o estilo da casa do vizinho. Daí ele falou, não, mas ele revestiu o meu muro, então eu vou revestir conforme o estilo da minha casa. E só revestiu o muro, o muro já estava lá. E o vizinho ficou maluco da vida. Como é que você está fazendo isso com o meu muro? O dele chegou, provou, mostrou documentos, tá aqui, não. Eu tenho provas de que você nunca construiu esse muro. Porque o muro tem custo, porque o certo num terreno é ter dois muros, cada um tem o seu. Mas as pessoas falam, ah, já tem um, então vou usar esse um aqui, não precisa de outro, na realidade precisa. E a pessoa fica maluca da vida. Foi um vizinho com quem ela nunca teve amizade, nunca conversou, conversava com todos os outros, menos com esse, o vizinho detestava. Mas ela tinha razão, né? Podia ter conversado antes, ó, antes de começar lá a revestir o muro, podia chegar, ó, vem cá, ó, esse muro é meu, tá? Tudo bem? Vou continuar. Mas ela pensou, pra quê? Talvez ela falasse, não, não tá tudo bem, porque ela tava anos, anos, anos usando aquele muro. De repente se vê num prejuízo, num custo, né? Porque é caro, o muro é caro, né? Vai fundação, vai terra, vai tudo. E a pessoa se sentiu prejudicada, mas... E ficou com raiva, e odiou o vizinho, uma coisa que ela não tinha razão de odiar. Mas fazer o quê? O sentimento é real, o sentimento de despesa, de prejuízo, ela teve. O sentimento é real, a situação não. Dá pra entender? Ou então, as pessoas podem te detestar, te odiar por alguma coisa que você não fez. Mas a pessoa achou que você devia ter feito. Ah, mas você devia ter falado com fulano, você não devia ter deixado isso acontecer, você devia... Mas você não fez, sei lá, ou você decidiu, ou você não percebeu, ou você... Por algum motivo você não fez, e a pessoa te odeia por você não ter feito. Então, às vezes, você só tá lá, de braço cruzado, achando que tá tudo andando, e tem alguém te odiando por alguma coisa que acha que você devia estar se movimentando. Então, você vê como é subjetivo? Como tem muito motivo pras pessoas te odiar? Tá. E como é que você pode ficar bem, né, sabendo que tem gente aí te detestando? Alguns caminhos. Se a pessoa não gosta de você por uma coisa que você não merece, ou você acha, ou tem consciência, sei lá, que você não merece, você pode tentar conversar com a pessoa. Só que é o seguinte, vai conversar com a pessoa sem expectativa e sem exigência de que ela concorde, de que ela aceita, de que ela reveja o ponto de vista dela com relação a você. Mas, você vai ter a consciência tranquila que você fez a sua parte. Não resolveu? Mas eu tentei. Tudo que eu tinha pra fazer, eu fiz. Até onde eu podia ir, eu fui. Não resolveu? Fazer o quê? Vamos andar na sua vida. É uma forma de você ficar bem com a sua consciência. Se a pessoa não gosta de você por uma coisa que realmente você fez, prejudicou a pessoa, magoou a pessoa, sei lá, você pode se retratar, você pode buscar a forma de minimizar o dano que ela teve. Ou conversar com alguém, ou pagar algum prejuízo, ou desfazer, sei lá, né? Seja lá o que tenha acontecido, você pode pensar em formas de minimizar o dano. E, novamente, não tem garantias. Se você for lá fazer alguma coisa, de repente você resolveu tudo, de repente você conseguiu até um, se for uma coisa de valor, um valor a mais pra pessoa se sentir ali, esqueci a palavra, recompensada, do que aconteceu, tudo bem. Mas, de novo, não considere que isso é garantia de que a pessoa vai ficar de bem contigo, que ela vai passar a gostar de você dali pra frente. Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? No sentimento dos outros a gente não manda. Então, tudo que eu falo aqui é com relação à sua postura, ao seu comportamento. Mas, de novo, você vai saber que você fez a sua parte. Você vai estar tranquilo com você mesmo. Fiz porcaria, não deu certo, prejudicou alguém, mas eu fiz o que eu pude, eu fui até o fim pra tentar desfazer o dano. Mas, a sua consciência não vai ficar tranquila, desculpa, não vai dar certo. Você não vai ficar bem com você mesmo. Se você fez alguma coisa que prejudicou alguém, e você não fez nada, você só falou, tudo bem, fazer o quê dando esse problema dela. Aí não tem como. E aí você vai ter sempre cantinho na sua consciência falando, ó, hum, hum, hum. Você não dá pra você continuar bem com você mesmo, porque não tá correta. Alguma coisinha lá no seu cantinho vai falar. E também, se você sabe que você tem alguma coisa que o outro detesta, mas que não tem nem o que conversar, não tem nem o que explicar, não tem nem o que justificar. Mas que, de repente, que é uma coisa que eu vejo as pessoas muito se condenando, né, se julgando. Um grupo de pessoas que é religiosa, condena o grupo de pessoas que não tem religião, que são agnósticas, que são ateias. Não, porque tem que ter, porque não sei o quê, e não gosta daquela pessoa, e fala mal, porque tem que ver as atitudes da pessoa, como é que ela é como ser humana, ela faz mal pra alguém? Às vezes não, às vezes tem um monte de ateu aí que faz caridade, que ajuda os outros, porque ele acredita muito mais nessa vida aqui, no que tá acontecendo aqui, do que numa próxima. Então, aí não tem o que ele fazer. Como é que eu vou justificar pra você, explicar que o teu sentimento negativo com relação a mim não se justifica em nada, né? Algumas vezes a gente só tem que observar e falar tudo bem, né? Não dá certo, você não me aceita como uma pessoa digna, aceitável, não me aceita como aceitável, ficou redundância, mas não vai entender. Mas vamos seguir a vida assim, né? A gente não precisa ser amigo, não precisa vir jantar na minha casa, não tem problema, você tem suas ideias, eu tenho a minha, seguimos. E às vezes acontece isso, como eu falei com coisas, às vezes é time de futebol, né? E que bom se as pessoas conseguirem falar assim, ok, não gosto do seu time de futebol, eu torço pelo outro, mas vamos continuar sendo amigos mesmo assim, porque o time de futebol é só um detalhe, né? Nessa história toda. E eu tô colocando um exemplo aparentemente muito bobo, que eu acho que vai exemplificar tudo o resto de quando uma pessoa tem uma diferença com relação a outra, que odeia, mas que pode considerar a outra pessoa em todos os outros aspectos. Porque eu vejo a pessoa jogando as outras no lixo por conta de um detalhe, por conta de roupa, né? Não, usa roupa decotada demais, mas não pode, não deve, porque olha seu corpo, porque olha não sei o que, ou porque não pega bem, ou porque é feio, ou porque não sei o que lá. Mas e tudo o resto da vida dessa pessoa? E todo o caráter, os gestos, não considera mais nada, vai jogar a pessoa inteirinha no lixo? Então, é isso que eu falo, você quer, tem alguma coisa que te agride? Considera só aquela coisa, e não a pessoa inteira. Não, o, e considere isso também, que se tem alguém que te odeia com relação a um aspecto, considere que é esse aspecto. Se ela tá deixando contaminar tudo o resto, e ela não quer olhar pra tua cara, ela te ofende, ela te agride por causa desse item, quem não tá certo nessa história é essa pessoa, né? Ela podia crescer um pouquinho mais, podia evoluir um pouquinho mais, ser um pouco mais humana, ser um pouco mais, o que que eu posso dizer, né? Ser um pouquinho mais ampla na visão, a seu respeito. E é isso, e muitas vezes a gente tem que seguir em frente mesmo, olhar, você não gosta de mim, que pena, né? Que bom que seria se você conseguisse, mas, que bom que seria se você conseguisse ver todos os meus aspectos como uma pessoa, como um ser humano, como... Mas, se não dá, não dá. E tem, esse vai muito dos preconceitos também, por exemplo, com relação à mulher. Se tem uma, uma mulher, que de alguma forma é considerada pelo grupo ali, como a namoradeira, pronto. A gente sabe, que a gente tá numa sociedade, que a mulher namoradeira é horrível, o homem namoradeiro é maravilhoso, é bacana. E então, muitas vezes é só daí, não tem nem explicação, né? Não tem nem... Fala, não, é porque diz por causa daquilo, não tem explicação, é porque é um conceito cultural que se considera muito negativo e pronto, e segue-se a partir disso aí, ninguém para pra rever, pra pensar. Por isso que eu gosto desses vídeos, eu faço com gosto esses vídeos, porque eu acho que, de toda forma, a cada vídeo, eu tô cutucando as pessoas a dar uma pensadinha no que tá acontecendo. Por isso que eu dou sempre muitas possibilidades, muitas opções, né? Que é pra ampliar o pensamento. Vamos pensar em tudo que pode estar acontecendo, que na hora que a gente amplia o pensamento, a gente dá o benefício da dúvida pra aquilo que a gente tá ali julgando, criticando em primeiro lugar. Né? Fala assim, bom, estão te criticando por causa da roupa, mas será mesmo que isso aqui merece esse peso todo? Enfim, pensa nisso. Tá difícil sozinho administrar, pensar, se entender nessa história toda? Pensa no psicólogo. Quem sabe ele te ajuda. Obrigada por me assistir.